Vem dançar É a vez que o samba sou Venha se embalar nessa marcação É muito importante o clima dessa união Vem dançar, vem dançar Vem dançar, irmão É a vez que o samba sou Este é o momento certo Dessa libertação Se a gente usar a força Dessa canção Pronto, vem dançar Que a banda começou É o samba sou E outro guarda me citou Vem dançar Vem dançar Vem dançar, irmão É a vez que o samba sou Samba sou É a vez e é Venha se embalar Nessa marcação É muito importante o clima dessa união Vem dançar Vem dançar Vem dançar, irmão É a vez que o samba sou Samba sou Samba sou Samba sou Samba sou Este é o momento certo Dessa libertação Dessa libertação Dessa libertação Se a gente usar a força Dessa canção Samba sou Samba sou Samba sou Amo o solteiro Como eu Em homenagem A rapaziada do Black Do Rio São Paulo Brasília Belo Horizonte Fonte Alegre Segura!